Música Na 60ª reunião ordinária, o vereador Marcelo Silva conversou com a nossa equipe sobre o requerimento dele 2300. O documento pede informações sobre a lei 14.011 de janeiro de 2011. O parlamentar quer saber sobre o cumprimento da lei do silêncio. Chegou no nosso gabinete muita reclamação, principalmente nas áreas mais periféricas, de motos, que as pessoas alteram o escapamento e de madrugada ficam passando e faz uma perturbação muito grande no sossego dos moradores. De acordo com o vereador, a fiscalização precisa ser intensificada. Nós sabemos que, obviamente, a Polícia Militar tem várias outras emergências, mas nesse caso daria para casar uma ação junto com a Guarda Municipal. Ela já tem um trabalho com a lei do pancadão, então talvez nós intensificássemos operações, principalmente nos finais de semana, que são mais recorrentes, com a Polícia Militar, com a Guarda Municipal, nos pontos que são mais críticos, que nós sabemos. De acordo com o vereador, é possível mapear as reclamações. Região do Campo Grande, região do Ouro Verde, Jardim Carlos Lourenço, Tamoios, Tatiá, são regiões específicas onde a gente consegue mapear, com a inteligência da Guarda Municipal, isso é possível ser mapeado e fazer aí uma ronda mais ostensiva. A Prefeitura tem 15 dias para enviar a resposta para o vereador, que são prorrogáveis por mais 15 dias. Para que realmente cesse esse barulho infernal que atrapalha o sono das pessoas.